Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui na Leroy Merlin. Hoje é a parte 2 do vídeo. Hoje eu estou gravando umas coisinhas que eu estou vendo aqui, banheiros decorados, um para cada estilo e outras coisinhas mais, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Olha, gente, acabei de entrar, o que eu me deparo? Uma banheira giga. Da hora, um espacinho no banheiro, hein? Bem luxuosa. Eu vou mostrar um pouquinho dos ambientes daqui, tá bom? Ó, eu adoro vir em loja assim, que eles montam pequenos ambientes para o público, né? Se inspirar. Olha, esse piso. Ah, legal que tem referência do piso também, que é bom ver o piso colocado assim, ó. Da hora, peraí que eu já mostro o total. Deixa eu ver a marca que também muito me interessa, porcelanato inside, não sei o que lá. Eu não sei, eu não consigo ver no vídeo. Olha, bem bonito a bacia desse banheiro aqui, ó. Bonita. Não vou abrir não o vaso, gente. Eu achei tão lindo esse armário aqui. Show de bola com palinha. Será que pode pisar aqui? Deve poder, né? Que lindo. Lá na sessão de banheiro tem tudo isso aqui, ó. Bem bonito. Ó, esse aqui é azulejo imitando ladrilho, né? Ou é o ladrilho mesmo? Eu vou ver, tem preço ali, tem tudo. Show de bola. Vou ficar falando o preço não, tá bom? Vocês... Eu tô filmando, vocês olhem, tá bom? Esse aqui tem lá na sessão de banheiro, depois eu mostro pra vocês. Eu mostrei no outro vídeo, mas eu vou mostrar de novo. Esse aqui... Ah, é ladrilho? Não. É um só. Ah, é azulejo mesmo. Tá vendo que é tão real que não parece? R$79,90. Urban, vintage. Da hora. Agora vamos ver outro ambiente. Deixa eu mostrar o total desse daqui. Ó. Ah, um banheiro nesse tomzinho aqui. Show de bola. O legal é que lá na sessão lá dentro tem tudo isso aqui, se você quiser comprar igual, né? Esse armário é show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha se tem preço dele. Me apaixonei. Olha. Gabinete para banheiro, 61... 61,5 por 1. Frejó. Ai, esse tom de frejó assim é tão lindo, né? Eu vou abrir o armário pra vocês verem. Bem espaçoso dentro. Ah, é madeira comum, gente. E a palinha assim, ó. Sabe? Molinha. Normal. Essa aqui é a louça. Legal. Vou ver outro ambiente, tá bom? Olha. Olha esse daqui que lindo. Ai, eu gostei desse daqui. Branco com madeira fica... é muito chique. Gostei. Vamos dar uma olhadinha. Pra quem é fã de inox, nos acessórios, olha. Né? Dá todo quanto é tipo de gosto. Gostei. Gostei até do espelho. O espelho, 1.600 e pouco. Oi, galera. Tudo bom? Gostei desses acessórios. Essa cuba aqui... Olha a louça. Olha o tamanho dessa cuba. Vou pisar aqui. Ai, monocomando que tá 539. Essa cuba aqui tá quanto? Será que é a cuba junto com o armário? Não, é o gabinete que é 1.700 e pouco. Ai, eu gostei disso daqui, hein? Essa aqui é louça. Muito bom, gente. Vale a pena. Não sei quanto é que tá, não, mas vale a pena. Esse piso aqui, esse revestimento, é igual do piso do meu banheiro. Nossa, pensa na beleza que fica. Eu realmente fico apaixonada, assim, por esse, assim, sabe? O nosso visual, assim. Aqui, gostei desse. Realmente, madeira na decoração, fica lindo. Sabe o que eu acho? É legal, assim, antes de você entrar na loja, você dar uma olhada nesses ambientes já prontinhos, assim, né? Porque aí você tem mais uma noção do que comprar. Ah, minha mãe pediu pra eu ver essa lixeira pra ela, ó. Lá dentro tem, vou comprar. Olha que legal, ripadinho assim, ó. Né? Muito chique. Bem bonito, bem bonito. E o gabinete, mil duzentos e setenta e nove. Posso ser sincera? Não tá caro, não. De jeito nenhum. Claro que lá no dia a dia da nossa casa, eu aconselho a colocar um vidro aqui em cima, sabe? Só pra não estragar. Tá caro, não. Porque ele é bom, é uma madeira boa. Chique. Ó lá, todo no tom do rose gold. Aquele de espelho ali eu não vou abrir não, pra vocês verem, tá bom? Mas assim, essa composição assim, não é bem bonito? Vou filmar de longe pra vocês verem. Mas essa composição, essa tem sido a minha favorita e aquela lá, sabe? A primeira com branquinho. Agora vamos pra terceira composição, tá bom? Essa é lindo. Olha o revestimento Metro White. Esse Metro White parece que não é tão lisinho assim, sabe? Igual os outros. Mas olha que encanto. Tanto nos detalhes, o que encanta na decoração da casa da gente são os detalhes. Vocês sabem, né? Ó, tipo colocar uma cestinha assim, ó. Olha que charmosa, né? No outro vídeo, eu aconselho você a assistir, eu mostrei tudo isso, ó. Que tem lá dentro pra vender, tá bom? Ó. E essa cuba? Ah, essa cuba já é diferente da outra. Essa cuba já tem vidro. Muito bonito. Deixa eu dar uma olhada nesse revestimento. Eu não sei se é aquele Metro White da Eliana. Não tá mostrando. E aqui tá rejuntado com cinza platina, ó. Não tá rejuntado no branco. Aí se tu quer um efeito assim, bem mais clean, assim, tu coloca o rejunte branco. Esse rejunte tá platina. E fica bonito também, né? No meu caso, eu prefiro o branco. Quem gosta de sofrer. E esse piso também, ó. Ele é antiderrapante. Tô de sapato, senão eu ia ver. Não. Mas não é aquele que escorrega fácil, sabe? A ideia da escadinha. Sabe aquela escadinha de bambu? Bambuzinho? Ali é de metal. Naquela outra proposta ali é de madeira. Deixa eu olhar de novo pra vocês verem. Olha. Não é bambu. É uma madeira mais resistente. Uma porta... Ah, é bem legal esse aqui. Gostei. Quer que eu vejo a marca do revestimento? Aqui, ó. Muito bom, né? Vamos pro... Pro quinto ambiente. Esse daqui é mais sério. Mais estilo industrial, olha. Pra quem é fã do industrial. Bem chique. Né? Eu tô gostando das cubas, sabia? Olha. Bem lindo. Vamos pro... Ai, olha que amor esse daqui, gente. Esse ambiente aqui, ó. Ai, eu gostei. É mais estilo praia. Pra mim é. Olha. Olha a lixeirinha. Bonitinho. Né? Fala pra mim. Vocês... Eu tô mostrando um por um. Vocês falam pra mim qual vocês gostaram mais, tá? Olha aquele cesto que eu mostrei lá em casa. Ó. Que fofura, né? O meu tá na lavanderia. Mas ele, pra quem tem banheiro grande, assim, Fica legal aqui no banheiro também, ó. Ah, que amor esse revestimento aqui, ó. Eu vou ver a marca aqui. Vocês pesquisem, tá bom? Ó. Dá pra ler, né? Focou direitinho. Gostei disso. Gostei disso. Bom. Vamos pra outro ambiente. Ó. Que lindo. Que chique, fia. Isso aqui tá dizendo, gritando na sua cara. Eu tenho dinheiro, garota. Olha pra isso. Meu Deus. Fia. Esse daqui grita. Eu sou empresária. Tá bom? Olha isso. Tô falando baixo pra não ser escandalosa. Sabe? Tem um povo chique aqui atrás de mim. Ó. Ai, que chique. Que trem é esse? Que cuba é essa? Que material é esse? Será que é porcelanato cortado a 45? Bancada com cuba glass. Ah. Chique, garota. E o espelho? Que escândalo. Olha. Eu gosto desse coisa aqui imitando cimento queimado. Olha o que é isso. Da hora, né? Vou dar uma visão geral assim pra vocês verem de longe. Olha. Que chique. Vamos pra esse outro banheiro aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui. Como não se define? Eu não sei esse banheiro aqui. Eu sou chique, mas eu sou alternativo também, né? Olha. Menina. Menina. Me convida pra ir na sua casa, chica. Ó. Que legal, né? Esse revestimento. Gostei. Ó. Né? Gostei bastante desse daqui também. Agora esse daqui. Olha o banheiro aqui. Que... Sei lá. Não sei se eu tô acostumada a ver esse tipo aqui. Pra mim é mais normal esse. Mas não deixa de ser aquela coisa maravilhosa. Eu adorei esse revestimento. Vou dar uma olhada na marca dele também, tá bom? Sabe o que eu gostei? Eu tô gostando muito das cubas. Eu não sei. Esses materiais aqui tão muito bonitos. Parece vidro. Vidro com alguma coisa, né? Bem chique. Eu acho que isso aqui é um armário, não é? Espelheira. Flora. Não sei se abre. Eu não vou ser enxerida tanto de abrir, não. Porque se desabora... Né? Eu tenho histórico, tá bom? Então... Olha. Dando uma geral pra lá de todos que eu já mostrei. Ó. Bem da hora, né? Ai, que lindo. Essa Leroy. Pra quem pergunta, Leroy Merlin, que eu estou, é na de Santos. É bem gigante. Bem gigante. Essa sessão aqui que eu tô gravando é só banheiro, tá bom? Olha esse daqui. Tem cara de homem esse banheiro, não tem? Olha que cara de macho o cara. Ai, ai. Acho que agora eu falei demais, né? Olha. E esse material aqui? Bem bonito. Espelhos individuais. Todo bonitinho. Eu amei todas as cubas. Essa daqui eu já não gostei muito. Porque eu acho muito pequenininha. Sabe? É legal ter duas. Mas eu achei pra mim não funcional. Porque ia molhar tudo e ia acabar com tudo. Né? Cada uma, cada uma. Cada um usa de um jeito, né? Eu uso assim. Espalha essa tosa. Mas eu amei. É isso. Vou dar uma geral de longe pra vocês verem. Então tá. Saímos da parte de banheiro. Agora eu vou pra outra sessão. Olha na parte de iluminação que eu estou. Olha. Sabe o que eu gostei disso daqui? É de sensor. Será que isso aqui é a pilha? Olha que legal. Um sensorzinho. Não sei te dizer se é... Se é a pilha, não. Acho que é, né? Não sei, garota. É sim. Pilha. Usa três pilhas esse negócio e ele tem sensor. É 47 reais. Ah, eu acho legal, né? Gente, pra quem me pediu coisas coloniais, eu achei. Ó. Opções. Eu vou só mostrar. Olha isso aqui. E é bom que tem pra se inspirar também, né? Olha. E pra você que gosta da decoração colonial, olha esse poste pra colocar lá no quintal. Lindão. Aqui. Vou andando, andando. Ah, tem luz solar também, gente. Olha. Essas daqui são show de bola. Lá no meu quintal eu tenho. Sabe? Eles duram bastante. O meu tá lá há mó tempão e continua acendendo todas as noites. Sabe? Aí, ó. Tudo colonial. Vamos dar uma olhada pra cá. Olha. Dessas lâmpadas daqui, eu nunca tinha visto dourado. Aqui tem. Quadrado ouro velho. E tá... Ó. Meu Deus. Tá barato, gente. Ah, não. É tartaruga. Essa tartaruga tá R$19,90. Ele está R$80. É pendente colonial. Tá R$80 esse daqui. Muito bonito. Na primeira vez que eu vim aqui, a menina me pediu pra ver, mas eu não achei. Aqui a loja é grande. Agora que eu tô olhando só isso, que eu prestei atenção. Ó. Aqui, ó. Todas essas opções. Lindo. Aquilo ali é um estilo mais dark. Nina. Cara, se eu tivesse várias casas, eu faria uma casa tipo... Dark assim. Sabe? Aquela aparência meio de... Castelo. Olha. Lindo, né? Agora baba nesse. Vem pra eu te dizer se tu... Isso aqui não é lindo. Olha. É lindo. Se fosse branco, seria romântico. Misterioso, né? Esse cantinho. Gostei. Tem uma porta ali. Ah, eu gostei desse ambiente. Tem uma porta ali que vai pra onde? Aquela porta, né? Gostei. Eu já comprei dessas tochas aqui, gente. Ai, essa daqui é mais legal do que a que eu tinha. Essa daqui não precisa ligar nada. Fernanda. Olha, essa daqui é solar. Muito melhor assim. É muito mais seguro. Sabe por quê? Porque a que eu tinha lá em casa, eu colocava tipo gasolina, alguma coisa assim. Não sei. Meu marido que colocava. Não sei. Aqueles negócios, vocês sabem, né? Então, era perigoso. Só ele que acendia. Agora, essa daqui não. Fica bem bonito. Boa ideia. Boa. Amei essa ideia. Boa ideia, né? Olha ali também esses aqui, ó. Todos esses que tem um negocinho preto aqui, ó. É porque são solares. Eles ficam viradinho pro sol e a noite ele clareia. Assim, não faz aquela luz forte. Mas ele clareia bastante. Ave Maria, eu tô falando muito alto. Né? Então, é isso. Essa é a dica boa pro quintal de vocês, ó. Tá? A tocha é 90. Vamos dar uma olhada pra cá. Gente, vocês, quando verem os preços aí das coisas que vocês querem, vocês pausam e ampliam. Que aí vocês veem, tá? Porque se eu for falar preço de tudo, vai ficar muito chato o vídeo. Lindo. Lindo, lindo. Olha os postes ali. Menina, eu vim aqui, eu te juro que eu nunca pensei que tinha essa parte aqui. Te juro. Não vi. Não sabia que existia. Ó. Lindo poste. 369. Um poste desse. Posso ser sincera? Tá ótimo o preço, galera. É material bom. Ah, isso aqui é coisa super chique. Olha. Na varandinha. Coisa linda. Essas são aqui, toda de iluminação. Luminárias, tudo quanto é coisa que você consegue imaginar. Tem aqui. A gente que adora esse tipo de assunto, fica só garimpando, né? Aí, esse lado tem os modelos, esse lado aqui tem os negócios, os abajures, as cúpulas. Lindo, né? Ah, que coisa mais fofa. Olha pra isso, gente. Quer ver pro quarto? Aqui. Abajur cerâmica luxo. Ai, que lindo. Ah, eu gostei disso daqui, hein? Vou levar um pro meu quarto. Será que esse negócio é disso daqui? Olha que da hora. Fica bem bonito no quarto mesmo. Aqui. Pra que serve esse? Esse eu não sei. Mas olha a sua sala de jantar, amiga. Como ficaria bonito. Né? Minha sessão favorita de iluminação é essa daqui. Olha. Eu vou levar um lustre desse pra minha cozinha. Mais, mas pro tom dourado, sabe? Ó. Lindo, né, gente? Eu vou garimpar um pouquinho de preço aqui pra vocês terem uma noção, tá? Que é tão bom a gente ver e saber, né? Quanto é que custa. O preço dessa daqui pra vocês, ó. Aquela lá é esse aqui, ó. Tá vendo? Já marca aí. A marca, tudo certinho que vocês querem ver, tá? Vou procurar o preço de outra coisa pra vocês verem também. Olha de pertinho aqui como é lindo. Coisa fofa. Bem chique. Essa daqui, que é a parte mais clássica. Que eu falei. Bem bonito, bem bonito. Na minha casa eu tenho daquele tipo ali, né? Com cristalzinho. Coisa mais linda. Pergunta pra mim se dá trabalho pra manter. Dá um pouquinho. Mas vale a pena. Tá bom? Olha. Quer ver preço? Eu vou olhar os preços aqui pra você. Aqui. Olha esse com... Com três lâmpadas. É. Três lâmpadas. Quatrocentos. É esse daqui, ó. Deixa eu ver se ele é cristal K9. Ou... É normal. Ah, é plástico, ó. Três lâmpadas transparente plástico. Material plástico. Três lâmpadas. É plástico esse daqui. O de cima. Agora aqueles outros que tá bem mais brilhoso ali. Esses daqui, ó. São cristais. Vou dar uma olhada. Esse daqui tem... Quatorze. Ave Maria. Não sei. Deu uma confundida na minha cabeça. Pera aí. Tem um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Ai, umas dez luzes. Nove luzes, eu acho. Quatorze. Sei lá. Não sei, gente. Tá bom? Só sei que tá aí, ó. E é bonito. Uma vez eu quis mostrar isso aqui. E não mostrei direito porque tava muito alto, né? Aí, agora eu tô mostrando, ó. Então, essa foi a sessão de iluminação que eu mostrei aqui pra vocês. Olha. E ainda tem outro lado ali, ó. Pra ver, tá bom? Que lindo. Que lindo. Tem esse outro lado aqui que é de... Ventilador de teto, esses negócios. Vocês querem ver ventilador de teto? Ah, ventilador de teto é aquele negócio feio, né? Eu não acho bonito. Sei lá. É útil. Mas não é bonito. Eu vou só mostrar pra vocês, pra quem se interessar, tá bom? Ó. Quer ver preço? Eu vou mostrar por alto, tá? Ó. Aqui. Esse daqui é bonito, mas isso deixa eu ter um ambiente muito pesado. Sabia? Eu acho, né? Não vou te dar opinião, mas... É gosto. Esse daqui fica... Sabe aquele ambiente meio pesado? Casa antiga? Então. É isso. Ó os modelos que tem aqui, ó. Ah, mas é que tem uns ali mais modernos, lá, ó. Ó aquele ali, que diferente. Funciona, minha filha? É. Esquece o que eu disse, gente. Tem uns bonitos, sim. Muito bonito. Eu vou... Ai, achei o que a menina me pediu pra ver. Calma aí. Olha, agora eu tô na sessão de decoração da Leroy Merlin, aqui. É... Moda cama, mesa e banho. Tá bom? Ah, e outra coisa aqui também, olha. Olha que coisa mais linda. Braçadeira. Pra cortina. Que coisa mais linda que fica na sala. No quarto. Não é? Achei muito fofo. Fofo não é, né, Fernanda? É lindo, só. Fofo dá uma... Eu escolheria o branco. Ó. Eu gosto de coisa boa. Né? Bora que bora. Olha lá. As mantas... Ah, eu nunca tinha visto manta assim, desse jeito, assim, cor de rosa. Olha que linda aí, de qualidade. Bem... Bem boa essa manta. Duzentos e quarenta e quatro, ela. Gostei. O material é bom. Né? Esse aqui parece um tricôzinho, ó. Duzentos e quarenta e quatro também. Olha a trama dele, ó. Né? Bem gostosinho. Vou passar aqui pro lado de roupas de cama. Tá bom? Da última vez que eu vim aqui, eu mostrei mais o lado de decoração, assim, pra banheiro, pra essas coisas. E eu mostrei essa parte porque, né, não deu. Mas agora eu vou mostrar o que tem aqui. Andresa. Essa marca faz sucesso no Instagram. Eu sempre... Eu sigo. Eu sempre tô dando uma olhadinha. Tem muita coisa legal. Olha as coisas de poá aqui, ó. Né? Karis tem. Só que... Andresa. Eu gosto. Da marca. Olha. Jogo de cama. King. Desse daqui, grid, ó. Da estampa grid. Aquela xadrezinha. Fica muito legal, sabe? Na composição da cama posta. Esse daqui eu não sei o que que é. Tá de cabeça pra baixo. Só sei que é bom. Peraí. Toalha de mesa. Ah, toalha de mesa. Eu tô vendo pelo tecido que é bom. Eu pensei, nossa. Olha. Tecidos pra decor. Muito chique também. Né? Aqui, coisa pra cama aqui. Não tô vendo muita opção não, gente. Como todas as lojas que eu já mostrei por aí. Não tem muita opção de coisa de cama, não. Não sei o que foi que aconteceu. Com as lojas que não estão abastecidas com lençol, essas coisas, sabe? Todas as estampas. Eu amo floral e eu não vejo mais floral por aqui. Em todas as lojas. Bora. Aqui os capachos são um mais bonito do que o outro. Tem um que eu adoro, que é a cara da minha casa. É esse Sweet Home, parece. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, ele vai pra minha casa hoje. Deixa eu ver. Aqui a sessão decoração, almofadas e cortinas, essa parte. Olha que lindo. Super combina, né? Olha. Aqui é assim. Dá uma geralzinha pra vocês. Tem aquela parte aqui, ó. Tem cortinas, almofadas. Aquela outra parte ali tem almofadas e cortinas também. De outros estilos. Vamos lá dar uma olhada. Eu tô com essa voz meio de boba, porque realmente eu sou boba com essas coisas. Eu tô num parquinho, entendeu? Olha. Bem frutífera, bem da hora. Tropical. Né? R$ 90, R$ 89,90 a almofada. Eu gosto desse estilo aqui também, gente. É meio, sei lá, meio... É artístico. Tu não acha essas almofadas aqui, ó? Não é muito artístico. Eu adorei. Olha o tecidinho dela. Coisa mais linda. Tá sem preço, mas eu acho que o preço dela é esse. Né? É coisa assim que a gente bate o olho e sente arte na sua casa. É o que eu acho, né? Ó, esse estilo aqui já não é muito a minha praia. Eu fico agoniada assim, sabe? Olha. Assim, pra deixar assim numa foto, eu acho a coisa mais gostosinha. Mas eu tenho um pouquinho de agonia. Né? Deixa eu ver o preço pra vocês. Que vocês que gostam, né, minha fé? Tá aqui. Gente, outra coisa. Eu vou mostrar o preço da almofada, mas olha esse piso. É vinílico. Eu vou dar uma olhada nos pisos vinílicos pra vocês verem, tá bom? E pra mim também, que eu tô pensando em colocar o vinílico lá em casa. Aí, eu tô pensando, sabe? Será que no chão tá escrito que qual é a cor desse vinílico? Ó, almofada tá 90. 89,90. Eu acho que esse piso aqui ficaria legal na minha casa. Olha. Não sei. Eu acho que talvez a câmera não tá mostrando. E ele é um tom mais amadeirado, mais pro frejó, sabe? Eu acho que esse é a cara da minha casa, assim, sabe? É o que eu gosto. Né? Sim. Depois eu vou perguntar pra algum vendedor da loja aqui que... Qual é esse daqui? Se eles sabem. Ó o legal do vinílico. Eu vou... Daqui a pouco eu vou na sessão de vinílicos pra mostrar pra vocês. Gente, me apaixonei por essa lixeira aqui pra cozinha. Ela tem 5 litros. E gostei bastante. Onde eu colocaria na minha cozinha, hein? Não sei, não sei, não sei mesmo. Por isso eu não vou levar. Mas onde eu colocaria, garota? Né? Olha, gente, que chique essa cozinha montada com ilha e tudo, olha. Né? Bem charmosa a cozinha. Com aqueles trilhos que eu mostrei. Né? Aqueles trilhos ficam bonitos. Por isso que eu falei que eu colocaria na minha cozinha esses trilhos. Né? Deixa eu ver outra cozinha mais clara aqui. Olha que bonita essa cozinha. Toda linda. É, olha essa cozinha. Essa cozinha toda montada com aqueles trilhos também que eu falei. Né? Olha. Um mini closet. Dava pra fazer no meu quarto. Eu teria que tirar um pedacinho. Esse é um banheiro. Uma bacia. Mais bonita que a outra é mais chique. Depende do estilo da sua casa, do seu banheiro. Do seu bolso. Tem de tudo, né? Olha só. Uma infinidade. E banheira, gente. Quando eu tiver, assim, um terreno maior pra construir. Ou uma casa maior eu for fazer uma reforma. Certeza que eu vou fazer banheira assim. Colocar, sabe? O pessoal fala que é dinheiro jogado fora. Mas pra mim não é. Eu gosto de frescura. Então, sabe? Não é. Olha. Essa porta aqui completa. Três folhas. Mil. Cento e quarenta e nove. Ai, que linda. Que chique na minha casa. Não tem espaço pra colocar uma porta dessa. Mas olha que chique. E, olha, gente. Sério. É um investimento, não é? Olha aí, olá. Olha aí, garota. Ó, o investimento que eu compraria se houvesse na minha casa. Investimento, assim, né? Sua casa fica mais bonita. E quanto mais a casa fica bonita, vale mais. A minha entrada, ela tem um ralzinho. Então, não dá pra colocar uma porta dessa, não. Olha. Essas aqui básicas. Ah, já vem com o desenho do Boazerri. Olha que coisa mais linda. Olha. Que material é esse? É madeira. Madeira boa, sabe? Você pega, você sente o poder. Ó, já veio o desenho certinho do Boazerri. Kit porta. É kit porta. Já vem completa, eu acho, com batente e tudo, eu acho. Top as churrasqueiras. Tipo americana, né? Vou dar uma passadinha aqui, tá bom? Pra vocês verem. Muito top. Opa, a loja é tão grande que eu já tô com preguiça de andar. Tô com preguiça, galera. Aqui. Olha essa que legal também. Pronto. Saindo da loja. Chega, um carro lá atrás. Muito bonito a loja, né? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Então, muita coisa. Então, quem não assistiu a parte 1, eu gravei tintinho por tintinho lá dentro. Aquela parte do decoração pra banheiro, parte do bambu. Sabe? Aquelas partes todas lá eu gravei. Hoje foi mais o que vocês viram. Né? Então, diz aqui pra mim se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom, galera? Tem vídeo toda semana. De casa, de decoração, essas coisas, tá bom? Que todo mundo ama, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I'm flying over the clouds and I'm not coming down.